Vamos lá, pessoal! Vamos lá! Fica sentado em paz! Fica sentado em paz! Vamos lá! Fica sentado em paz! 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 Fala, 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 Fala Fala, Fala, Fala Deixem-te-não Fala, 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 Fala Fala, Fala A gente se vê Tive a ver Deixem-te-não E a fala, Fala Fala, Fala Fala A saja O que é isso? 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 O que é isso?